olá meus parceiros e meus parceiros muito boa tarde a todos vamos aí aos palpites aí pra ptn e também a coruja do dia de hoje né hoje que dia 27 de março de 2018 hoje que é o dia do porco é o dia do carneiro também o dia do peru e só o peru por enquanto que deu o ar da graça aí né vamos ver o que aconteceu os jogos de hoje ó aí 207 que isso aqui dá 270 boa do porco 120 do cachorro aí ó quem tiver palpite na cabritinha 021 eu tô com palpite na águia agora na vaca é bom então ó 407 aí dá nada águia boa 723 aí dá uma 732 essa inversão aqui é boa ó 942 do cavalo 924 do da cabra 492 do ursão a gente vai com palpitão e na cobra eu a 335 essa 231 aqui ó dá 312 do porco 123 da cabra lá no rio e leão aí no corpo então de repente uma 692 aí do urso hoje tava um papel eu tô com palpite é tava com palpite agora no urso forte agora na nas 14 horas urso vacas bicho alto só vê mesmo ursão a vaca mesmo não veio né vamos ver se a vaquinha agora vem nas 18 eu acho que a vaca é o bicho mais forte aí das 18 horas e essa 204 que dá uma 420 do cachorro 240 do coelho 935 dá uma 953 do gato e 539 do coelhão 658 dá uma 865 aí do macaco 568 do macaco 685 do tigrão essa 507 aqui ó dá uma 075 aí dá uma 705 aí da águia 266 viradinha bonita e pode vir uma 226 do carneirão e essa 822 aqui pode vir uma 228 aí do carneiro ou a 288 aí do tigrão né tem o galo na cabeça aí o japa mandou a foto aí do galão hoje falou que o galo era forte devia ter julgado o passe né o passe né galo e urso vacilei nessa então isso aí dá uma 105 bonita da águia ursão aí com a 391 eu joguei com 891 só que o 8 veio aqui ó 352 aí dá uma 325 aí do carneirão aqui dá uma 923 da cava 239 aí do coelho isso aqui dá uma bonita aí do peru aí 379 aqui é a viradinha de ontem né danadinha essas viradinha viu 649 dá uma 946 aí do elefante uma 964 aí do leão beleza de acordo com os resultados eu vou de vaca com 98 pavão com 73 porco com 70 águia com 05 e o carneiro como 25 um vaca pavão porco águia e carneiro tá aí eu com você denos ó obrigado a todos aí que estão assistindo os esqueminhas de terno aí tomara que aquele vídeo ajuda aí a galera aí terno é muito bom eu por exemplo jogando só terra inclusive eu tô passando agora também os terninho a galera não tá aí ó alguns duques bons e alguns ternos também bons é que eu julgar agora nas 18 a vaca tá bem fortinho e nas milhar eu vou de 12 98 da vaca 66 73 do pavão 0 170 do porco 4105 da águia e 09 25 aí do carneirão beleza tá aí os palpites então pra ptn e também pra curuja forte abraço a todos aí e boa sorte